Por amor, Deus se revelou Homem se tornou, neste mundo andou Por amor, Ele aqui desceu E aqui viveu com o pecador Por amor, na história Cristo andou E foi seu amor que nos libertou Por amor, numa cruz morreu Pra salvar alguém como eu Este amor que Deus enviou Já me alcançou Já me transformou O Senhor que se deu por mim Sobre a cruz ficou Só porque me amou Tanto amor Não existe outro igual No seu grande amor Tenho paz real Deus enviou Que do céu desceu Pra salvar alguém como eu Salvar alguém como eu Deus enviou Deus enviou